E por falar em produção literária, a editora da Universidade Federal de Sergipe lança hoje à noite 20 livros de autores locais. Todas as obras foram executadas com recursos de um edital público. Entre as temáticas abordadas estão os desafios para o exercício do magistério, o feminismo em Sergipe na década de 30 e a identidade da população negra. Quem traz mais informações é o repórter Vitor Belém. Vitor, como será esse lançamento da editora UFS? Boa tarde, Pére, Clisandrade. Coordenador, serão 20 lançamentos em diversas áreas. São 20 lançamentos, nós temos uma grande concentração de livros no campo da educação, mas também temos obras no campo da filosofia, da história, da antropologia e da sociologia. O livro do Pessoa Ibarê Dantas, que é sobre a Casa de Sergipe, sobre os 100 anos do estudo histórico, que é fruto da coleção Biblioteca Casa de Sergipe. Na verdade, a oportunidade de hoje à noite também será um fruto de uma parceria com o Instituto Histórico e Geográfico. Nós vamos, além das 20 obras que serão lançadas e 6 que serão apresentadas à comunidade, nós vamos também lançar o selo da Biblioteca Casa de Sergipe, que será um selo que vai reeditar 15 obras clássicas da historiografia e da geografia de Sergipe. Esses lançamentos fazem parte de um calendário da UFS, na verdade. São constantemente lançadas novas obras. Nós estamos no segundo lançamento coletivo, há uma previsão de mais um lançamento coletivo até o final do ano e faz parte de uma programação anual da editora UFS. Lançamentos desses, muitos deles já premiados também, né? É, lançamentos desses já premiados. A gente tem uma felicidade de ter a professora Germana, que é a coordenadora gráfica, que ficou em quarto lugar no Prêmio Jabuti, autora do livro Maria Bonita, e alguns livros são já consagrados, como o próprio livro Soibarei, que foi lançado no mês passado. Coordenador, o lançamento será hoje à noite e aonde? Às 6 horas, às 18 horas, aqui na vivência do campus, professor José Luiz de Campos, com a apresentação da Orquestra Sinfônica da UFS e do seu coral. E a presença, claro, de muitos autores? A presença de muitos autores, de leitores da gestão da universidade. Nós estamos encerrando a gestão do professor Josué e é o último lançamento sob a sua gestão. Acesso gratuito? Acesso gratuito a toda a comunidade. Coordenador, muito obrigado pelas informações. Estão todos convidados. Suzane? Isso mesmo, Vitor. É importante conhecer a produção literária do nosso estado.